Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre namoradas e esposas de jogadores do Atlético Mineiro. Quer saber quem são as companheiras de jogadores do Galo? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O Guilherme Arana, de 26 anos, ele é casado com a Gabriela Melchior. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores e, juntos, o casal tem dois filhos. O Natan, de 25 anos, ele é casado com a belíssima Ana Júlia. Ela é nutricionista e sua conta no Instagram está chegando aos 20 mil seguidores. O Otávio, de 28 anos, ele namora com a belíssima Bruna Fabres. Ela é apaixonada pela musculação e sua conta no Instagram está chegando aos 20 mil seguidores. O Igor Rabelo, de 27 anos, ele é casado com a belíssima Isadora Pontes. E, juntos, o casal tem um filho. O Eduardo Vargas, de 33 anos, ele é casado com a belíssima Juliana Peixoto. Ela é modelo e sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. O Igor Gomes, de 24 anos, ele namora com a belíssima Rafaela Rodrigues. Ela é médica e sua conta no Instagram está chegando aos 50 mil seguidores. O Bruno Fuches, de 24 anos, ele namora com a Keila Garcia. Sua conta no Instagram está chegando aos 50 mil seguidores. O Grande Incrível Hulk, de 36 anos, ele é casado com a Camila Angelo. E, juntos, o casal tem um filho. O Maurício Lemos, de 27 anos, ele namora com a Rita Alonso. O Patrick, de 30 anos, ele é casado com a Fernanda Souza. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Edenilson, de 33 anos, ele é casado com a Bruna. Sua conta no Instagram está chegando aos 50 mil seguidores. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Pedrinho, de 25 anos, ele é casado com a Laila Gabrieli, de 23 anos. Sua conta no Instagram está chegando aos 100 mil seguidores. E, juntos, o casal tem uma filha. O Zaratio, de 25 anos, ele é casado com a Narela Rodrigues. Sua conta no Instagram está chegando aos 30 mil seguidores. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Mariano, de 36 anos, ele é casado com a Aira Souza. E, juntos, o casal tem uma filha. O Jamerson, de 30 anos, ele é casado com a Débora Nascimento. E, juntos, o casal tem dois filhos. O goleiro Everson, de 32 anos, ele é casado com a Rafaela Vieira. E, juntos, o casal tem três filhos. O Hever, de 38 anos, ele é casado com a Giovana Araújo. Ela é psicóloga. E, juntos, o casal tem dois filhos. O Allan Kardec, de 34 anos, ele é casado com a Celeste Maria. E, juntos, o casal tem três filhos. Mas, e aí, torcedor? O que achou do vídeo mostrando as namoradas e esposas de jogadores do Atlético Mineiro? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse. Nos vemos no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.